e é isso aí galera nós temos essa chacra aqui ó o asfalto tá passando aqui já tá bem pertinho na beira da estrada aqui a 12 quilômetros para cidade de caruaru já formada tá vendo ó tem duas casas essa aqui tem essa aqui pequena e tem também essa outra aqui ó casarão grande né tem uma cisterna dentro de casa tem outra do lado de fora nós temos essa chacra para vender com garagem isso aqui é uma garagem tá vendo vai até aquela aquele muro branco lá e aqui tem uma cocheira ó o outro espaço aqui do outro lado da cocheira tem uma cocheira dos dois lados aí aqui é são três hectares de terra começa aqui da beira da estrada vai até aqui nessa cerca aqui tem um quartinho da bagunça ali ó esse outro lado é cocheira também aqui tá vendo é cocheira também e desce descamba aí de serra baixa aí vai até lá no fundo daquela casa branca lá lá embaixo e ali é o fim do terreno três hectares Tem aqui o quartinho da dispensa Cerca ali assim Vai até aquela outra cerca Lá do outro lado Ali era um bar Antigamente Era o meu bar Estava a seresta aí com força Abandonando o otário Tem as fruteiras Esse é o fundo da casa Está tudo sem pintar Sem nada Aqui é o fundão da casa Outro quartinho da dispensa De criar galinha se quiser Dá para vender Quem quiser E o preço está bom Tem terra a perder de vista Ali Daquele posto para lá um pouquinho Tem um barreiro enorme Tem um barreiro eu vou lá E desce aqui Vai baixar lá Naquelas casinhas lá embaixo Deixa eu chamar aqui Nessa casa aqui Vai até lá Aquele fundão lá Aquela cerca que passa atravessando Lá embaixo no fundo Perto da casa É o final do terreno Está vendo Está para vender aí Quem se interessar Quiser E aqui Ali era o barro Está meio abandonado Estava arrendado aqui O pessoal O pessoal Que arrendou Água aqui É para o Pode ser do jeito que for O verão está pegado Isso aqui está doendo Dá para ver que está tudo seco Está só a terra Mas a água aqui é assim A pessoa se preocupa muito com água A água aqui Já está com quase dois anos Que não chove E nós temos aqui Tem esse aqui Que é o barreiro pequeno Que a gente chama Não chama barreiro Chama açude Está aí Água Tem água ainda Que dá para Findar o ano ainda Vou para o meio Desse aqui Outro açude Barreiro Chama barreiro Mas eu conheço Como açude Bom E aí está lá Essas são as casas Ali era o bar Eu puxava água daqui Para abastecer o bar Fazia forrozão Aqui todo sábado Aí abandonamos Arrendendo O povo deixou cair Não cuidou Já caiu uma parte Mas está aí Terreno bacana Para rodear por aqui Vou mostrar para vocês Aqui onde vem A outra cerca Uma ficou ali Uma é lá do outro lado Depois da Daquele Aquela dispensa De guardar Bojingão Aí vem até aqui Perto desses pés A cerca Desse pés de mulungu Aqui É a divisa Por aqui Acaba que Estiver interessado Só enquanto Se interessar em comprar E está vendendo barato Esse terreno aqui Doze quilômetros Para a cidade Não dá doze quilômetros Direito A metade Já do trajeto Já está asfaltado Estão asfaltando E Aqui A divisa É aqui Nessa cerca Isso aqui É uma cerca Aí aqui Tudo abandonado Onde era o bar Olha o sorrisinho E é isso aí galera Vem até aqui Na estrada Aqui já fez muito Forró Vou morar aqui Aí montamos Para a cidade O salão Está abandonado Se as paredes em pé Uma parte já caiu Né Aqui ó Olha o sorrisinho Os macaquitos E aí ó Tem salão Se o cara quiser recupera Ele ainda recupera Né Aqui era coisa O bar Aqui forró Comia solto Os banheiros Era aqui ó Tudo abandonado Os banheiros Masculino e feminino E é isso aí Está vendo aqui Né Tem umas fruteirazinha Por aqui Tem pinha Tem Tem mamão Tem coco Tem caju Tem Tem bocado de coisa Os pezinhos de caju Está vendo Aqui do lado da casa É até caju Vendo E é isso aí galera Quem tiver interessado É só entrar em contato Com o meu zap Manda Mensagem aí Que a gente Faz negócio E o preço Está barato Está barato Baratérrimo Terreno enorme Quem quiser Fazer o que quiser Aqui dentro faz Construir piscina Criar animal Criar bicho A gente criava Criava bicho Aqui também Aí fui para a cidade Abandonamos O bichinho Coitadinho do sítio Está aqui abandonado Se você quiser Fazer negócio É só entrar em contato Aqui Comigo E a gente Faz esse negócio Tá No meu whatsapp Eu mando no meu facebook Mensagem Eu mando O meu O meu Telefone Para a pessoa Entrar em contato Comigo Beleza É isso aí Tudo daqui Tudo daqui Até pé de jaca Tem Eu plantei um pezinho De jaca Aqui Quando você quiser Comer uma jaca Madura Aqui um ano Um ano e meio Está botando E é isso aí Galera A água É boia Aqui A água tem dois Assuntos Como eu falei Tem um pezinho De manga Ali Cadê Aqui Não Cadê Carregado de manga E é isso aí Valeu Valeu Galera Vai ficando O vídeo Por aqui Está ficando Longo Fui Me